Bom dia, pessoal. Como vocês estão hoje? Maternal A e B. Maternal 2A e 2B. O que nós vamos ver hoje? Os cinco sentidos, né? Guess who is here to help us. Adivinha quem está aqui para nos ajudar. Look, look, look. Mr. Froggy, good morning, guys. How are you? Vamos lá, então. Com nossos eyes. Two eyes. Sim? Two eyes we can see. Nós podemos ver. Yes? Sight. A visão. Oh, Mr. Froggy tem small ears. Ok? Ele tem orelhas pequenas. He can hear. Ele pode ouvir. Ok? Hearing. Audição. E o nose? A small, small nose. He can smell. Smell things. Ok, Mr. Froggy? Yes. Indeed. Ok? E com o tongue. Cadê a tongue? A tongue do Mr. Froggy? He can taste the things. Ele pode sentir o sabor das coisas. Taste the things. E com his hands. E com his hands. With his hands. Com as mãos dele. He can touch. Ele pode tocar as coisas. Ok? Então, vamos lá. Hands. Yes? Two hands. Yes? Show them. Mostra eles. He can touch. Ele pode tocar. Com a mouth. Com a boca. Com o tongue. Com a língua. He can taste the things. Pode provar as coisas. The nose. He can smell things. Ele pode sentir cheiro. E com o olho. Com o dos olhos. Com os olhos. Com o olhos. Com os olhos. Com os olhos. Ele can see. Sight. A visão. Small ears. Com as as listen. As a trilha pequenas. A do teacher é big. Big ears. Small ears. Olida pequena. Ele pode ouvir coisas. aura pequena. Ele pode ouvir coisas. Hearing. Beautiful ears. Ok, gente? For today, we are done. por hoje estamos bem, bye bye estamos acabando e see you later take care, bye bye